Existem muitas razões, mas uma delas é para você ter uma relação com uma pessoa e só precisar dessa relação a vida toda. E você não vai, na verdade, você não precisa da sua família, dos seus amigos, ninguém para ter uma vida feliz. Você só precisa de Deus e da sua alma gêmea. E outro motivo é que talvez uma metade tenha vontade de crescer e a outra não. Então Deus está nos dando duas chances para crescer. Porque uma metade pode crescer e daí a outra vai ser atraída para aquela metade. Então a relação de alma gêmea, a união de alma gêmea é a relação mais única que tu vai experimentar, paralela com a relação com Deus. É uma pessoa em dois corpos. Que é algo que Platão e Sócrates ensinou há quase 3 mil anos atrás. Esses são princípios muito importantes para entender sobre a nossa alma, o que vai nos ajudar no que nós temos que fazer. Nós queremos crescer, que a nossa alma cresça e que nossa experiência seja amorosa e prazerosa. E não queremos tomar decisões e ações que vão causar uma degração da nossa condição. Mas muitas vezes o que acontece na Terra é que nós causamos a degração da nossa alma. E chegamos no mundo espiritual e daí começamos a enxergar a nossa condição. E daí começamos a crescer. É muito melhor crescer na Terra ainda do que no mundo espiritual. Então, vamos falar um pouquinho mais sobre a alma e seu crescimento. É possível a gente fazer uma autoanálise e descobrir em que dimensão que a gente está? Porque ele falou de são sete dimensões e tem uma oitava espiritual. É possível, mas infelizmente para a maioria das pessoas não são capazes de fazer isso. Para tu conseguir apuradamente ver a condição que tu estás, tu tem que conseguir te enxergar por inteiro. E não só ver a si mesmo através da sua própria perspectiva, mas da perspectiva de Deus também. Então, o maior problema das pessoas é que elas não conseguem ver a si mesmas da perspectiva de Deus, de como Deus vê-las. A humanidade se tornou muito arrogante e acha que está mais desenvolvida do que na verdade ela está. Então, como resultado disso, a maioria das pessoas não conseguem enxergar a si mesmo, apuradamente. Então, primeiro tem que entender a perspectiva de Deus sobre amor para poder se ver realmente. E isso é muito, muito diferente da perspectiva de amor que o ser humano tem. E você conhece alguém que já tem essa dimensão de conhecimento de si, dessa grandeza? O momento que você vai ter uma ideia perfeita de si mesmo, quando você atingir a oitava dimensão. Atualmente não existe ninguém no planeta que atingiu esse nível. E, na verdade, a maioria da humanidade, quando morre, vai na primeira dimensão. E isso indica que temos muito para aprender sobre o amor. Então, existem muitas pessoas que recebem espíritos, que o espírito baixa nelas e que acham que elas têm uma condição muito maior do que elas têm, na verdade. Na verdade, a alma delas carrega a mesma quantidade de emoções doentes que a maioria das pessoas possuem. Eu quero falar um pouco mais sobre isso, porque é muito importante entender como a gente pode medir o próprio progresso. Então, estamos agora na Terra, experienciando a vida. Toda vez que sentimos dor ou sofrimento, esse é o sistema de feedback de Deus, nos mostrando que precisamos aprender sobre o amor naquela questão. A pessoa que está desenvolvendo a alma, tanto o corpo físico como o corpo espiritual, refletem esse desenvolvimento. Se a pessoa está desenvolvido em amor, o corpo espiritual vai ser muito luminoso. Se a pessoa está desenvolvida em amor, o corpo espiritual vai ser muito luminoso. Além disso, o corpo físico envelhece. E à medida que vamos envelhecendo, estamos nos aproximando da condição verdadeira do nosso corpo espiritual. Então, pela época que morremos, a nossa aparência física está muito parecida com a aparência do nosso corpo espiritual. Uma pessoa que realmente está crescendo em nível de amor vai ficar cada vez mais jovem. Vão ter menos problemas físicos. Vão ter menos dores e vão vivenciar menos acidentes. E quanto mais eles progredem em amor, menos ficam doentes. E eventualmente não vão ficar mais doentes. E eventualmente eles vão chegar num ponto que eles vão parecer ter 25 anos. E o quê? Sem ficar doentes, nunca mais. É claro que isso não acontece com a maioria das pessoas. A maioria de nós vai ficando cada vez mais velhos, o corpo vai ficando cada vez mais desgastado. E a maioria de nós, se não existisse remédio para dor, nós iríamos morrer com muita dor. E isso é uma indicação de quanto a nossa alma está negando questões de amor. Então o segredo do resto da nossa existência é aprender a visão de amor que Deus tem, não a nossa visão de amor. A maioria de nós quer impor a nossa visão de amor sobre Deus. Ao invés de aceitar a visão que Deus tem do amor para nós mesmos. E esse é o motivo que a maioria das pessoas do planeta não crescem em amor. Porque temos todos esses conceitos que adquirimos da família, da sociedade, dos amigos, que estão em desarmonia com o amor. E esse é o problema que vamos encarar relativo ao resto do nosso desenvolvimento. Então, já que podemos ver que a dor e o sofrimento é o sistema de feedback, ele nos mostra onde está a nossa falta de amor e falta de verdade. E esse não é o nosso conceito de amor e verdade, é o conceito de Deus de amor e verdade. E é aí que precisamos ter muito mais abertura sobre o nosso desenvolvimento. Infelizmente, o que acontece com a maioria das pessoas na Terra é que eles acham que a dor e sofrimento é normal. Então, eles não enxergam como um sistema de feedback que algo está acontecendo por falta de amor. E porque eles não enxergam dessa maneira, eles não mudam nada. E porque eles não mudam nada, a sua condição desgrave e desgrave. E eu chamo isso a condição da alma... Como você traduzir a condição da alma? A condição da alma. A condição da alma. Determina o que você vai atrair para você na sua vida. E determina o quão rapidamente você vai crescer. Determina os acidentes que vão acontecer. As doenças que você vai ter. E a vida amorosa que você vai ter. Determina absolutamente tudo sobre a sua vida. E a condição da alma é a soma total de seus desejos. Suas paixões. Suas aspirações. Intentões. Intentões. Crenças. Emoções. E assim por diante. Etc. Se estão todos em harmonia com amor e verdade. Então você tem uma excelente condição de alma. E você vai atrair um monte de coisas boas. Se estão em desarmonia de qualquer maneira com amor e verdade. Você vai estar atraindo correções. Que avisa você que algo está errado. E isso é muito importante para compreender com relação ao futuro da sua existência. E aí Alguns de vocês estão ficando bem cansados, né? Obrigado. Obrigado. E aí E aí E aí E aí E aí